Oi gente! Oi pessoal! Como é que tá vocês meus amores? Como é que tá vocês meus lindos, minhas lindas? Gente, um bola de mais uma receitinha maravilhosa! Gente, vocês viram o biscoitinho que eu fiz meus amores? De fubá sem gruta hein? Gente, esse biscoito derrete na boca muito gostoso! Agora eu deixei torrar mais um pouquinho, entendeu? Mas é muito gostoso, então bem a misturinha que eu fiz, o aromatizante, pra eu falar certo, tem que fazer assim, a suletrar, pra eu falar certo. Gente, aquele aromatizante, meu esposo, quando chegou do trabalho, ele falou assim, hum, que cheiro gostoso é esse? Porque tinha acabado, né? Então tinha um bom tempo que eu não tinha feito esse aromatizante, sempre ocupado de mercado. Então gente, quando a gente espirra aquela misturinha ali, meus amores, fica um cheiro mais agradável no ambiente. Então ele chegou ontem, quando chegou do trabalho, que veio aquele cheiro, hum, que cheirinho gostoso foi esse? Sim gente, a live eu não terminei, por quê? Olha, eu fiquei tão cansada, tão cansada gente, que não deu pra eu terminar a live, eu fazendo meus eventos, né? Fazendo minhas coisas. Mas, tá tudo bem. Aí, que cheiro gostoso é esse? Essa misturinha que eu fiz de novo, aquela mistura maravilhosa que você gostou uma vez, lembra? E tudo com par de mercado, eu já tinha esquecido. Aí gente, a gente vai passar agora pra vocês uma receita de uma quiabada. Ó, meus amores, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Nós gostamos de fazer. É, é uma maneira que nós fizemos, é o que a gente gosta de fazer aqui, vai fazer ele, ó. Hoje que tá na cozinha, nós dois. Dá um olá pro pessoal. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aí, nós dois hoje na cozinha. É. Aí vamos precisar aqui de quiabo, já cortamos, tá vendo meus amores? Quiabo. Aqui ele já cortou, escaldou camarão e charque, miudinho. Aí tem aqui calabresa. Tem aqui bacon. Tem nosso temperinho pronto, que ele já bateu. E tem nosso extrato, certo? Aí ele tá aqui já ralando o alho. Ó, meus amores, o alho. Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Esses são os ingredientes, tá vendo que ele vai usar? Vai ser ele na cozinha hoje, meus amores, tá vendo? Uma quiabada com camarão, charque, beca e calabresa. Sim, meus amores, ele já vai começar já, tá vendo? Ele agora aqui tá esquentando a panela. Já tá com arrozinho aqui no fogo, ó. Um arroz branco. Que a gente vai começar... Botar um pouco de óleo composto e de soja de oliva. Tá vendo, meus amores, ele falando aí, ó. O nome dele é Nilson, é meu esposo, gente, Nilson. Todo mundo aqui na rua conhece ele como Nilcinho. Então, aí ele já vai começar a fazer, meus amores, tá vendo? Colocar o alho ralado. Que é pra dar um gostinho a mais quando for fritar a carne. Que eu gosto de fritar a carne antes, entendeu? Deixa nosso alho dourar um pouco. Tá vendo, gente? O alho dourando. Tá vendo, gente? Nosso alho tá dourando. Eu vou fazer o que agora? Vou colocar só um pouquinho de sal. É pra ele dourar mais rápido. Porque eu já ferventei o meu charque e o meu camarão. Tá vendo como ele já tá dourando? Ele já pegou a cozinha, o alho, tá? Um pouco douradinho. Nós vamos agora colocar... Nós agora vamos colocar o charque e o camarão. Pra poder fritar. O cheiro tá maravilhoso, viu? Por causa do alho, fica um cheiro maravilhoso na cozinha. Sim, esse camarão aqui se vai fazer o quê? Ainda tem aqui um punhado de camarão, gente. Ele vai fazer... Não é que o camarão tá de molho, porque eu vou bater ele no liquidificador. Junto com o tempero. Pra colocar depois que ele já estiver quase pronto. Entendeu? Tá vendo, meus amores? Ele vai bater esse camarão aqui, junto com mais tempero, pra jogar ali no nosso quiabada. Pra ficar mais saboroso ainda. Ainda tem o charque aqui também que ele vai jogar agora. Tá vendo? A calabresa. A calabresa. O charque já jogou, foi. O charque já jogou. Pode botar? Pode. Vou jogar aqui pra ele, gente. Pra ajudar ele aqui. Tá vendo? Essa quiabada, gente, dele, meus amores. É melhor que a minha, eu acho. Ele faz uma quiabada muito gostosa. E vou colocar também o bacon. Essa aqui, a barra também pode levar carne de boi, né? Pode sim, levar um pedacinho de carne de boi. Entendeu? Só que hoje a gente não resolveu colocar, mas pode sim colocar. Se preferir, né? Bota carne de boi, pode botar, pinicar e colocar também, gente. Viu? Fica muito bom. Fica ela fritando um pouco. Gente, a carne já está frita. Nós vamos colocar um pouco de cebola, pinicada. Vai aumentar mais ainda o sabor. Tá vendo como tá ficando bonito? Nossa quiabada. Nosso arrozinho já está pronto, como vocês estão vendo. E agora? Deixar fritar um pouco aqui essa cebola. Pra ela poder pegar o gosto também, na carne. Meus amores, desde já eu peço a vocês, dá o likezinho aí, por favor. Tem pessoas que visualizam o vídeo, mas esquece de dar o like. Vai me ajudar muito, meus amores. Dá o like, por favor. Se inscreve aí no canal, vocês que não se inscreveram ainda. Deixa aí um maravilhoso comentário. Ativa o sininho, pra vocês ficarem por dentro das notificações do canal. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa vocês. Viu, gente? Por favor, peço a vocês ainda ajuda, por favor. Vai lá, nos primeiros canais que minha esposa postou, pra vocês verem lá. Primeiros vídeos. Os primeiros vídeos do canal de minha esposa, pra você ver ela fazendo vaso pra planta. Fazendo sabão em barra, sabão líquido. O que mais, meu amor? E tem outras receitas lá, né? Nos primeiros vídeos. Se as pessoas irem lá nos meus primeiros vídeos, vai me ajudar bastante. Ir lá visualizar os primeiros vídeos vai ser muito bom pra mim. Vai ser muito gratificante pra meu canal. Até pra vocês ficarem sabendo também, né? Como minha esposa começou, né? Com o canal dela. Que foi finalizando o vaso. E ainda tenho até que postar um vídeo, meu bem. Fazendo o vaso que estão me cobrando. Porque eu fiz o vídeo, o meu primeiro vídeo foi finalizando o vaso. Mas eu não tenho vídeo fazendo ele. Eu tenho que fazer. Não. A gente vai fazer isso aí. Nós vamos fazer isso aí pra poder postar. Pra eles verem. Vai botar o que agora? Colocar um pouco de tempero. Ele agora, meus amores, vai botar um tempero pronto. Nosso tempero pronto, batido, que a gente faz aqui, ó. Lembrando que esse tempero nosso, nós não colocamos água. Nós batemos só o tomate, a cebola, o pimentão puro. Aí, gente. Como vocês estão vendo, ó. Eu coloquei o tempero. Pra poder dar o gosto na carne. Vou colocar um pouco de extrato de tomate. E vou deixar ela recheando. Pra poder pegar o sabor. E depois é que eu vou colocar o quiabo e o nosso tempero com o camarão batido. Daqui a pouco voltamos. Agora eu vou fazer o quê? Ele agora a gente tá colocando água. Que já recheou, tá colocando água. Agora vai deixar a carne cozinhar um pouco, né? É. Já recheou. Vou colocar um pouco de água. Entendeu? Pra poder cozinhar mais a carne. Pra depois nós colocarmos o quiabo e o nosso camarão batido com um pouco de tempero também. Vou botar na pressão agora, né? Vou colocar na pressão agora. Pronto. Já já voltamos. Já a gente de volta. A carne já está cozida. Ele agora vai tirar a pressão. Pra colocar o quiabo. Tá vendo? Ai, que delícia, gente. Olha pra isso, meus amores. Tá vendo? Que delícia. Ele agora vai colocar o quiabo. Aí é o quê mesmo? Aqui é o que eu falei, ó. O camarão batido com tempero. Maravilha, gente. Tá vendo? Isso aqui é pra dar mais sabor à nossa quiabada. Maravilha, meus amores. Tá vendo? Vocês tem noção do cheiro que tá aqui na cozinha, gente? Olá, pessoal. Beijão, gente, pra todos. Obrigado a vocês que estão chegando. Obrigadão. Obrigado a vocês que permanecem. Obrigado, gente, pelo apoio. Agradeço a cada um de vocês. Um grande abraço. Obrigado, gente. Vamos botar agora o quiabo. E eu vou colocar também um pouco de... E eu vou colocar também um pouco de salsinha. Nós pegamos aqui, né? Na nossa horta que nós temos aqui no nosso quintal. Nós temos pés de salsa, coentro, tomate, pimentão. Colocamos um pouco de salsinha. E pra dar aquele toque final, ó, um pouquinho de pimenta. Uau! Tá vendo, meus amores? Tá vendo, gente? Que maravilha essa quiabada. Tá vendo, meus amores? Bora, homens? Bora pra cozinha. Bora ajudar as tuas varoas. Bora cozinhar pra tua esposa. Lembrando que depois que vocês colocarem o quiabo, vocês deixam no máximo cinco minutos. Porque o quiabo, ele é muito mole, entendeu? Você deixa de 30 a cinco minutos, que é pra ele não esbagaçar. Tá vendo, gente? Pronto, eu vou botar ele na pressão agora. Não vai botar água, não? Vou botar um pouco de água. Ó, gente, eu vou colocar um pouco de água. Vocês estão vendo que tá muito seco. Tá vendo? Vocês mexem um pouco. Ah, gente, lembrando a vocês também que, ó, nós fazemos ao nosso gosto. Eu não gosto de colocar o azeite. Eu prefiro colocar um pouco de extrato de tomate. Fica ao gosto de cada um, entendeu? Ó, nós temos azeite, só que eu preferi colocar o extrato de tomate. Tá vendo, gente? Nós aqui, nós não queremos azeite. A gente colocou extrato, mas quiabada, geralmente, muita gente bota azeite. Mas é opcional. É. Viu? Agora vamos levar na pressão, voltamos já pra debustar essa maravilha. Gente, já tá cozido nossa quiabada. Uau! Ó pra isso, meus amores. Tá vendo? Agora vamos colocar no pirex. Olha aí onde ele vai colocar agora pra gente levar pra mesa. Tá vendo? Ó pra isso, gente. Que maravilha. Deixa ele colocar aqui pra gente levar pra mesa. Gente, era isso que eu queria passar pra vocês. O nosso almoço de domingo em família. A nossa quiabada ao modo Nilson Lucilva. Comente aí, meu amor, alguma coisa. Tá vendo, gente? Aqui a quiabada dele. Que mundo tá uma delícia. Que maravilha. O arrozinho branco que ele fez. Ainda enfeitou aqui pra gente. Ó que quiabada, gente. Tá bem vermelhinha porque o camarão bateu no liquidificador. Ficou bem vermelhinha. Tá vendo, gente? Ó que maravilha de quiabada. Fala aí que terminamos o vídeo pra gente almoçar. Nós nos despedimos de vocês nesse momento através deste vídeo. Virão muito mais vídeos depois, a cada dia de minha esposa, entendeu? Peço a vocês que dê o joinha. Deixe seu like. Deixe seu comentário para melhorar mais ainda a nossa qualidade e o nosso vídeo. Nosso que eu digo é meu e de minha esposa, entendeu? Tchau, meus amores. Deixa eu vir aqui a câmera. O que eu vou passar pra vocês? Aqui a quiabada que ele sabe fazer. Ó o nosso modo, né, gente? Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu joinha. Um abraço e beijo pra todo mundo. Um bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.